ideia. E pode responder a minha primeira pergunta? Quem é você? Meu nome é Jassão. Um dos maiores humoristas do Brasil no Hebe Por Elas. Um verdadeiro professor na arte de fazer rir. A homenagem a esse artista completo com as participações de Simone Magalhães, Leiloca, Leonor Correia, Bia Nunes, Márcia Piovesan, Maria Amélia Rocha Lopes, Hebe Por Elas. Segunda, depois de Maria Helena. Se liga nesse verão. Valida que tem, valida demais, valida sabe o que faz. Assim rapidinho, com muito jeitinho, valida facilita mais. O jeito de ser, de fazer, de fazer, valida, faz com carinho. O Natal chegou antes em caras. Ela vem esta semana recheada de presentes. Traz o segundo vídeo da coleção com a região sudeste, sinônimo de progresso, palco das principais riquezas do país, onde o homem transformou tudo em arte, indústria e estilo. Rio São Paulo, Minas e Espírito Santo, juntos numa fita de consulta permanente para toda a sua família. Irresistível! Em caras você conhece o namorado de Xuxa, a intimidade de Bruna Lombardi e a doce vida de Raí em Paris. Não é demais? Revista, vídeo, fascículo, tudo isso por apenas mil e duzentos cruzeiros reais. Leia caras ou morra de curiosidade. Boa tarde. Boa tarde. Por acaso o senhor alugaria... Segundo o provador à esquerda. Sai dessa! Abre uma escola! O mundo vai virar! Essa cerveja não dá pra cá e todo mundo vai virar! O sabor é gentil! Eu tenho um sonho pra realizar A Telecena vai me ajudar Neste Natal, como podem sonhar Na Telecena é mais fácil ganhar Eu tenho um sonho Pra realizar Pére, péreo, sei lá que na sala Assim que sonho Depois de assinar o fim da Segunda Guerra Mundial, de assinar o fim da Guerra das Malvinas, e de assinar o Tratado de Desarmamento Nuclear entre Estados Unidos e Rússia em 1988, a Parker participa de outro grande momento histórico. Chegou o parque de insígnia A tradição continua Bem, posso ver agora? Mas toda hora? É, mostra, vai Você mostra? Na hora que você quiser Tá, eu mostro Uau, posso pegar? Uhum Uh, fininho, né? Slim Agora é você Aqui, ó Hum, demais Relógios Mirvaine Quando você tem, todo mundo quer ver Bem, é Mostra de novo Confira a promoção especial da Demel Vap Mini Lavadora de alta pressão para uso doméstico Você lava pisos, pedras, todos, carros Com bico regulável, você pode até pulverizar plantas Agora com o novo sistema para uso de shampoo Garanta sua Vap Mini na semana de promoção Demel Por apenas R$ 121.900 à vista Ou duas vezes de R$ 72.190 Demel 11 lojas da Grande São Paulo Rua Florencio de Abreu E mais Santana Santo Amaro Butantan Lapa Osasco E Santo André Nossa Olha o que eu achei Lembra desse Natal? Que loucura Qual o Dudu com cachumba? Só assim que ele fica quieto Coitado do tio Zezinho Ficou preso na janela E pra tirar? Adivinha quem fez a ideia De colocar a velhinha de verdade na árvore? É, fui eu Mas foi um dos melhores Natais Você lembra da festa com os presentes? Ah, falando isso A gente precisa passar na Pernambucana Pra comprar os presentes Assim que a gente terminar Pernambucana Para terminar o seu fim de noite Sempre em alto astral Acompanhe a irreverência E a descontração de um programa usado E muito bem humorado Perfil Com Otávio Mesquita Bastidores Música Gente de sucesso Muito charme Tudo que acontece por aí Acontece antes no Perfil De segunda a sexta Logo após o Jornal do SBT Última edição Se liga no SBT Música Você não vai perder, hein? O SBT Sport chega daqui a pouco Cheio de atrações E sorteio da Copa Tem o Palmeiras campeão Você confere os gols Que valem título para o Verdão Vai para a festa na Avenida Paulista Torce pelo Brasil no Grupo B E fica sabendo tudo sobre Camarões Suécia e Rússia Nossos inimigos na Copa O filme está acabando O SBT Sport chega logo depois Hoje vem mais cedo É Natal no ponto frio Que Natal bom Duplex Bergamo Apenas trinta e dois mil e quinhentos Conjunto estofado Ludival Apenas vinte e sete mil e quinhentos As delícias da cozinha francesa Você encontra no Lelier Sofisticação, bom gosto e qualidade Num ambiente requintado Lelier Avenida Giovanni Gronk Cinco mil duzentos e um Oh rama, oh teu linda rama Oh rama da oliveira O meu par é o mais lindo Que andar na roda inteira Que andar aqui na roda inteira Aqui em qualquer lugar Oh rama, oh teu linda rama Oh rama do oliveira Azeite Gau O mais português dos azeites Estou me faltando alguma coisa Atenção Guarulhos O baú já comprou e vai entregar uma casa mobiliada em Guarulhos Com três dormitórios Sala, copa, cozinha e outras dependências No Jardim de Vinolândia A rua Alexandre Coelho 19 Ela será sorteada na visita da felicidade Compre o carnê do baú E pague em dia suas mensalidades Porque o baú vai dar uma casa mobiliada em Guarulhos Prontinha pra você morar CITIZEN PRO MASTER A CITIZEN DESENVOLVEU UM RELÓGIO COM ESPÍRITO ECOLÓGICO CITIZEN PRO MASTER Um profissional para quem ama a natureza Escolha um presente com seu jeito pessoal Tenho um filho cheio As mulheres hoje têm cada vez menos tempo para se cuidar Foi por isso que nós do Pondes Instituto Criamos Pondes Espuma de Limpeza Facial Ele cuida da sua pele sem tomar o seu tempo Porque reúne no mesmo produto duas funções Limpa e hidrata ao mesmo tempo Pondes Espuma de Limpeza Facial Não resseca como sabonete Deixando uma agradável sensação de limpeza e frescor Ninguém cuida da sua pele como Pondes A Justiça dos Homens Mas Raul, a gente não tem dinheiro Não tem Vai fazer o que? Vai roubar? A história de Raul Um homem determinado Eu conheço um pessoal aí que faz o serviço direitinho Sem violência Que arrisca a própria liberdade Para cumprir uma promessa de Natal Eu vou fazer tudo para comprar as madeiras, as tistas Nós vamos entregar esses presentes de Natal Como nós sempre fizemos Osmar Prado Lucinha Lins Marcos Caruso Wagner Santisteban Enio Gonçalves A Justiça dos Homens Apresentação Eliakim Araújo Nesta terça Dez e meia da noite A Justiça dos Homens 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 A Justiça dos Homens